previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Você vai vivenciar um dia de mais recolhimento, ariano. Não é hora de se envolver tanto com os problemas das outras pessoas, mas de guardar a sua energia para você mesmo. Cuide da sua renovação interior e não tenha medo de olhar para sentimentos mais difíceis. Use o dia para fazer uma limpeza interior. Cor do dia é o cinza, número de sorte 40. Touro. A palavra do dia para os taurinos é generosidade. O céu de hoje revela que você terá o poder para tornar o dia de alguém muito mais especial. Preste atenção ao seu redor para perceber quem necessita de ajuda e faça um esforço para estender a mão a quem precisa, taurino. Cor do dia é o preto, número de sorte 8. Gêmeos. Gêmeos. É hora de brilhar, geminiano. Você vai se destacar por onde passar e tudo que disser terá muito mais impacto nesta quinta-feira. Os olhos dos outros estarão todos voltados para você e as pessoas estarão muito interessadas em te ouvir. Faça decidir uma oportunidade de crescimento pessoal. Cor do dia é o laranja, número de sorte 29. Câncer. Não guarde seus sentimentos para si, canceriano, ou eles acabarão sufocando você. O alerta do céu de hoje é para que você aprenda a se comunicar com mais clareza, principalmente no que diz respeito às emoções. Encontre uma maneira segura e confortável para expressar o que você sente. Cor do cuidado para não perder a paciência com coisas pequenas, Leonino. Controle a impulsividade e entenda que nem todo mundo tem o seu ritmo ou até mesmo pensa como você. Faça esse exercício e você evitará acabar se frustrando com as outras pessoas. Cor do dia é o branco, número de sorte 11. Virgem. O dia promete trazer novas oportunidades para você, virginiano, principalmente no campo das finanças e do trabalho. Preste atenção para entender as ideias que vão se mostrar e os caminhos que vão se abrir nessas áreas da sua vida. Cor do dia é o verde, número de sorte 37. Libra. Esse é um dia para trazer harmonia para a sua comunicação, libriano. Você terá a oportunidade de resolver conflitos e se reaproximar de pessoas com quem você teve desentendimentos nos últimos tempos. Se comprometa em comunicar-se de maneira mais harmônica e você vai conseguir fazer deste dia muito especial. Cor do dia é o marrom, número de sorte 22. Escorpião. O céu do dia pede para manter os olhos no futuro, escorpiano. Evite desperdiçar a sua energia com o que não vale a pena ou mesmo com atividades que não darão a você frutos positivos. Se concentre no que pode te aproximar dos seus sonhos. Cor do dia é o escuro, número de sorte 52. Sagitário. A saúde dos sagitarianos vai ficar favorecida ao longo do dia, o que faz de hoje um momento excelente para investir em hábitos mais saudáveis ou se comprometer a cuidar melhor do seu próprio corpo. Use esse dia também para perceber melhor e entender o que você pode fazer em seu próprio benefício. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 45. Capricórnio. Caminhos abertos para você tornarão o dia muito mais agradável, Capricórnio. Hora de encontrar respostas e vias alternativas para concretizar os seus planos. Novas oportunidades poderão cruzar o seu dia e sentir que as tensões da semana começam a se aliviar. Cor do dia azul claro, número de sorte 4. Aquário. A sorte estará ao seu lado, aquariano, e você vai sentir que os astros estão se movimentando ao seu favor. Presentes e outras surpresas chegarão a você. Aproveite esse clima mais leve para recarregar as energias. Cor do dia é o violeta, número de sorte 13. Peixes. Foque na sua intuição pisciano e preste atenção nas mensagens que ela vai trazer a você. Observe bem os seus sonhos e tire um tempo para perceber como você tem esse sentido. Entenda bem o que se passa no seu coração e o seu dia vai terminar melhor do que começou. Cor do dia é o lilás, número de sorte 10. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. E ative o seu like e o seu like.